A ideia deste projeto e deste programa de atividades e de colaboração é muito simples. Nós todos sabemos que a restauração é um dos setores da economia portuguesa mais importantes. É uma atividade intrinsecamente ligada ao turismo e que é um dos principais fatores de atração turística de que o país dispõe. E por esse sentido, a restauração é um dos eixos da internacionalização da economia portuguesa do ponto de vista designadamente da atração de pessoas, da atração e da fixação da procura turística no nosso país. E por isso mesmo o que hoje, não digo iniciamos porque o projeto foi desenhado e está em curso, mas aquilo a que hoje damos uma nova ambição e uma nova dimensão colitativa é um passo mais neste caminho. É usar também a nossa restauração, a gastronomia portuguesa, como bem disse o Sr. Diretor-Geral da Arespa, como um ponta de lança da internacionalização da economia portuguesa e da valorização e afirmação internacional do país. É disso que se trata agora. Criando uma rede mundial de restaurantes portugueses, criando uma rede de restaurantes portugueses no mundo, nós criamos uma marca e criamos um circuito que valoriza e afirma o papel e a imagem de Portugal no mundo. A gastronomia também é uma oportunidade de nos conhecermos, de nos valorizarmos todos e de aprendermos que somos todos membros de uma única espécie que é a humanidade. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com